Olá pessoal, e hoje eu irei apresentar para vocês a verdade sobre a gravidez nas trompas e o risco para a mulher. Vamos falar de um assunto muito sério, ao qual muitas mulheres devem se atentar. A princípio, a maior parte de nós já ouviu falar sobre a gravidez que ocorre nas trompas, mas o que será isso? Ao pé da letra e resumindo em termos infromais, é uma gravidez onde o feto se forma não no útero, ao qual seria adequado, e sim nas trompas uterinas. Assim sendo, o maior problema é que essa região não é elástica e nem é feita para abrigar o bebê. Portanto, ela tem que ser interrompida de forma invasiva, para a própria segurança da mãe. Logo, se ocorrem casos mais sérios, grandes complicações de saúde podem ser associadas, ao qual pedem procedimentos cirúrgicos para a solução. A verdade sobre a gravidez nas trompas é que todas as mulheres podem ou não ter. O assunto não está bem definido entre os médicos. Dessa maneira, somente sabemos que existe um grupo seleto de risco, sendo esse citado abaixo. Mas lembramos que mulheres fora dessas condições também podem sofrer com essa gestação. Grupo de risco para gravidez nas trompas. Pacientes que já sofreram com endometriose tubária. Pacientes que já foram expostas a procedimentos cirúrgicos no abdômen. Como, por exemplo, cesárea, retirada de apêndice e até mesmo reversão de laqueadura. E também mulheres que apostaram na gestação in vitro. Pacientes que tenham contraído clamídia ou gonorreia. E por fim, pacientes que entraram em uma gestação mesmo usando o DIU. Lembramos que citados acima são os fatores de risco que podem ocasionar uma gravidez nas trompas. Mas nem todas as mulheres que contemplam essa situação estão nesse grupo. Além disso, uma mulher com gravidez nas trompas corre sérios riscos de vida. Portanto, não há meios de prosseguir com a gravidez. Até porque o próprio feto não tem chances de sobreviver. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, deixe o seu like. Ah, se você não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido agora mesmo a se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Assim, quando eu postar novos vídeos, você será notificado. Muito obrigada! Ana Lúcia Olá! Dona Lúcia Informe E ativar o blog Não deixe de compartilhar E ativar o sininho de novos vídeos e nos anlogos e nosmakerijos.